O que é o Superman? Tem outros títulos ao longo da DC, não sei se vocês estão assistindo os episódios que eu estou lançando, mas falei sobre Mulher Maravilha, falei sobre a Liga da Justiça, e tem coisas interessantes, mas não sei, falta, sempre tem algo que me incomoda, que está muito superficial, muito simplificado, alguma coisa assim, que eu não estou curtindo. Não estou acompanhando, obviamente, Homem-Aranha, eu já desisti completamente, Venom também está bastante cansativo, e Venom nem é mensal, ou agora é, não sei, é meio confuso o Venom. E aí você tem os Vingadores e tal. Enfim, dentro daquelas coisas que eu estou lendo, principalmente dentro da DC, eu acho que Superman está com uma qualidade bem bacana. Estou gostando dos dois, são dois títulos em geral que a gente vai acompanhar aqui. O Action Comics, Action Comics nos Estados Unidos, trazendo a história do Superman no mundo velho, que tem os roteiros do Philip Kennedy Johnson, Lembrei o nome antes de encontrar aqui nos créditos dele, e tem as histórias do Superman, do John Kent, o filho do Superman, que agora é o Superman da Terra, que é do Tom Taylor. E bem, são duas histórias completamente diferentes, dois tons completamente diferentes de aventura, de narrativa. O Tom Taylor, ele está trabalhando um John Kent, um Superman sem experiência, mas com esse peso do legado do pai. O pai está distante, a gente sabe onde ele está, mas o John Kent, o pessoal da Terra, não sabe exatamente onde que o Superman está, e o John pegou esse lugar. Então tem todo esse peso da inexperiência. Mas é um peso muito maior do que o início do trabalho, o início da era de heróis que o Superman estava trabalhando. É um momento onde tem vários super-heróis, a opinião pública, ela já, já existe uma opinião pública voltada sobre esses personagens, e aí chega um novo, uma nova pessoa tomando o lugar de um dos maiores heróis do planeta. E aí tem todo esse peso de responsabilidade, quem que eu vou salvar, quem que eu não vou salvar. E o John, ele é muito parecido com o Clark. Ele é muito parecido na sua responsabilidade, mas obviamente ele tem as diferenças dele, da época que ele vive, e do próprio desenvolvimento que ele teve durante a infância, que o Tom Taylor está trabalhando muito bem. Bem, a gente tem uma das coisas que o pessoal mais conhece, é o namoro dele com um garoto, que é o Jay Nakamura. O Jay Nakamura também tem super-poderes, e ele é de um outro país, é o país Gamorra. Os nomes bizarros, porque eles não querem dar nome, usar os países que existem no nosso mundo. Mas esse país Gamorra, ele sofreu um golpe de Estado, e aí tem um novo presidente, meio que sequestra pessoas, principalmente adolescentes, dá poderes para eles, mas transforma eles em armas. Tem tanto com um domínio através do discurso, quanto um domínio através de dispositivos, como o que existia no Esquadrão Suicida. Então a gente vai acompanhar esse grande inimigo, que é o Estado de Gamorra, junto, aliado ao Lex Luthor, e aí a gente tem algumas das capas e imagens aqui dentro. O John, ele tem até uma inteligência artificial, que conversa com ele, mas o principal, os principais ensinamentos, os principais alianças que ele tem são com as pessoas que existem de verdade. Seja com a mãe dele, seja com o Jay Nakamura, o namorado, ou com o Asa Noturna, que vai aparecer num arco, duas partes, pequenininho, mas bastante representativo dos dois personagens. Eles têm esse peso, eles são os primeiros filhos de grandes heróis, e têm esse peso da responsabilidade que vem para trás. Isso aqui ainda forma um painel legalzinho dos... Estou colocando certo? Estou colocando certo. Das duas capas. Além disso, todos os questionamentos e os incômodos que o John tem, ele vai envolver questões sociais, questões principalmente da ordem de natureza, seja um titã que levanta no meio das águas, e aí os heróis, os pseudo-heróis, os supostos heróis de Gamorra, querem destruir, querem matar esse titã. Mas é só uma criatura perdida que está tentando sobreviver, já que o local que ele vivia e dormia durante milênios acabou o oxigênio, porque a gente está destruindo, o aquecimento global está destruindo completamente os oceanos. E aí ele... o John não quer matar essa criatura do tamanho de um quarteirão. Ele quer levar ela para um local seguro. E é legal isso, sabe? É bonito isso. Essa ideia que ele tem de tentar salvar todos, não importa o tipo de criatura que ele acaba se encontrando. Mas perante a opinião pública e perante a manipulação de informações que o Estado de Gamorra e que o Lex Luthor vai fazer, isso vai impactar as relações dele com a população. Então, bem, o que a gente tem aqui é principalmente esse Estado, junto com o Lex Luthor, tentando fazer manipulação de informações para destruir a imagem do John, que está como um herói novato tentando se estabelecer, sentindo todo o peso desse legado. Legal, acho que ficou... Está tendo um desenvolvimento muito bom, muito bonito, inclusive na questão humana do personagem, o desenvolvimento da humanidade do John. Quem é esse Superman? Para ele e perante os outros heróis, perante as outras pessoas do mundo. E aí ele tem que se provar a todo momento, inclusive para ele mesmo. Acho que o Tom Taylor, ele não está se aprofundando tanto, eu vi questões sobre essa, questionamentos, que ele não se aprofunda tanto sobre justiça climática, que essa capa é bastante emblemática em relação a isso. Ele não se aprofunda nesses elementos, mas todos eles são importantes dentro da construção que o Tom Taylor está trazendo para o personagem, para o John Kent, e funciona. Bem, de outro lado, e além disso, em paralelo, são vários elementos, a gente tem um grupo de jornalistas, jornalistas que estão se escondendo, a mídia ninja, ou a mídia anônima, nesse cenário, que chama A Verdade. Mas aí a verdade, para ganhar mais veracidade, ela precisa ter pessoas importantes e conhecidas para fundamentarem aquilo para o resto da população. Não importa se a verdade, na verdade, é uma discussão que o que importa não é o fato real, o que está acontecendo, mas quem conta isso que impacta mais no que é real ou não é real. E aí a gente vê esse desenvolvimento para esse grupo de jornalistas chamado A Verdade, ganhando mais peso com a entrada da Lois Lane, com o financiamento do Asa Noturna. Bem, beleza, tem tudo isso na parte do Tom Taylor. Na parte do Superman, do Clark Kent, o que a gente encontra é um grande épico espacial, Space Opera, mostrando o que é o significado do Superman. Bem, a gente começa aqui na edição número 9 com essa chegada do Superman e do Authority no planeta do Mongo, tentando libertar os prisioneiros do planeta do Mongo. O planeta é praticamente um planeta prisão, de guerreiros mortais e tal. E essa primeira edição, essa primeira parte, na verdade é a segunda, a primeira está na edição número 8, eu já comentei sobre ela. Essa primeira parte a gente vai ver a batalha do Superman, do Authority contra o Mongo, enquanto o grupo lá dos planetas unidos, a ONU Galáctica, fica discutindo se ela vai ou não ajudar o Superman, se isso é favorável ou é mais perigoso e tal. Bem, resultado, essa história se passa em sete partes, mais um especial que é mais sobre a origem do significado de Superman e de Mongo, os dois um contra o outro, mas um pequeno spoiler que vai dar, na verdade, o tom de toda essa história. O Superman perde, o Authority perde, e a ONU dos planetas unidos, ela não interfere. Ao ela não interferir, ela abre espaço para o Mongo começar a dominar toda a galáxia, todas as galáxias, todo o universo. E aí o que a gente vai acompanhar, na verdade, é o Superman tentando, é o Superman preso, tentando sobreviver, lutando para sobreviver nas lutas que ele é inserido, que ele é colocado contra várias criaturas e tal, nessa arena que o Mongo cria, lembra, sim, eu já vi algumas pessoas fazendo esse paralelo com o planeta Hulk, mas o Superman e o Hulk são personagens completamente diferentes, e o desenvolvimento dessa história toma caminhos completamente opostos. Eu gosto muito do planeta Hulk, e eu acho que funciona muito bem como uma história também épica, mas de arena. aqui, o que a gente tem, o que o autor quer trazer é mostrar o espírito do Superman, quem é o Superman, o que ele representa. Então, o que a gente vai acompanhar é o Superman mudando a mente das pessoas, desses alienígenas que estão presos nesse mundo, e a única coisa que eles conhecem é a violência, porque apenas com a violência que eles podem ter um futuro no planeta do Mongo, para uma questão de esperança. a esperança da aliança de você poder juntar, das pessoas poderem viver em conjunto, e não uma pisando em cima da outra. E esse espírito do Superman, ele está ao longo de toda a história e é muito bem trabalhado. Gostei, gostei bastante. Aqui um pouco mais da arte, a arte também tem uma pegada muito diferente, muito legal, mais realista, até que vai remeter àqueles, aquelas histórias clássicas dos anos 30, 40, principalmente do, da, da, da literatura, da literatura, da Poop. Nessa aqui é o Ricardo Federici nas ilustrações, Lilo Reed nos desenhos, e o Philip Kennedy Johnson que é o roteirista. Olha só esses desenhos, como são desenhos bonitos, como sem, e representa bastante essa questão da luta do Superman como uma pessoa sem poderes, mas quando o maior poder dele é essa, esse espírito de esperança. Em contraparte, a gente acompanha também o Meia-Noite, que é aquele, o Batman dos, do, do Authority, que ele conseguiu fugir, né, durante essa captura do Authority, do Superman, de todo mundo ter perdido a batalha, e ele está nos bastidores desse mundo, né, tentando, se escondendo, né, nas entrelinhas desse, do mundo bélico, fazendo a sua revolução. Então a gente tem duas revoluções, dois conceitos de revolução caminhando juntos, o Superman com essa questão da esperança na mente das pessoas e o Meia-Noite dando porrada e matando quem ele vê pela frente tentando resgatar algumas pessoas, o Superman, o Apolo e outros do Authority. Nesses dois, nesses dois, na conjunção desses dois, desses dois arcos, que a gente vai chegar no próximo arco, que começa na edição número 13, já foi lançada, mas o próximo arco que vai ter finalmente a revolução no planeta do Mongo. Bem, enfim, estou gostando muito dessas duas, dessas duas histórias. e aí a história do Superman no planeta do Mongo, a gente tem alianças, traições, todas aquelas elementos que tornam a história ainda mais épica, no seu estilo mais tradicional. Eu sou um pouco mais da arte. Então é isso, edições 9 a 12 que eu li nesse vídeo, estou gostando muito de tudo que está sendo publicado, mesmo as historinhas backup, que são para complementar as edições, uma com a Legião dos Super-Heróis, outra com o Galho Feiro, elas a gente, é só para completar mesmo umas 10, 8 páginas, para ter 100 páginas o volume. Mas as histórias principais estão muito legais e, bem, estou gostando bastante. Então eu quero que vocês comentem, vocês estão lendo, não estão lendo, gostam do Superman, não gostam, a gente conversa nos comentários, enquanto isso, me sigam nas redes sociais, arroba pra sogar, onde a gente fala sobre filmes e séries, no Instagram, tem o Fortaleza Quântica, que é onde eu, Rafael, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, tem entrevistas, tem várias recomendações, os episódios são atemporais, por causa dessas recomendações que você pode ler, jogar, inclusive, e ver, assistir a qualquer momento. Então é isso, ainda tem o link da Amazon, qualquer compra é o link da Amazon, ajuda muito o canal, as revistas Superman, as revistas da DC, vocês encontram por lá também, e agora sim, eu vou ficando por aqui, até mais, e bons quadrinhos.